Estou apagado aqui, hein? Entrou um pau lá atrás O balão está tentando tirar ali Os papores ali Não colocavam Estavam esvaziando o pneu Para ver se tiramos um pedaço do pau ali Vai, Paulo, vai! Tira, Paulo! O pau lá atrás Está aqui, pariu Está saindo! Força! Força! Vai se machucar Cheio de prego ainda Ah, meu pai! Você quer ser caminhoneiro? Saiu o pau! Saiu o pau, estava atolado Tem um pedacinho ainda Olha o prego Olha o prego Olha só Se fosse para entrar ali, não entrava essa merda aí Para que eu dei rar lá Pegou esse trem ali Você vai ter que quebrar, hein, Paulo? Não, não, mas está mais no pneu Brincadeira Tortou a mangueirinha Enrolou um plástico No rodoar Isso que eu só dei uma volta, hein? Peneu Peneu Está vendo que o Paulo está sempre atrás? Está aí, olha Sempre atrás do pneu, galera Tudo bom, hein, galera? O pau lá atrás Pega o outro ferro mais grosso, Paulo Esse aqui Enfia com tudo esse pau aí Vê se dá Mas tem que ser o pé de cabra mesmo, hein? Isso aí não dá pegada, né? E o Paulo está com as costas tudo arrebentadas Nem dormiu de noite Isso aí é uma merda quando acontece isso aí Tamanho da manhã Se fosse para colocar ali Não entrava Essa porcaria Força A vermanha ali Olha, entrou dentro da Do frio da roda Oi? A roda que entrou ali Entrou aí, olha A madeira aí Foi para colocar ali Não entrava esse desgate Estou esvaziando o pneu Para tentar tirar Que luta Pô, essa chavinha aqui é boa, hein, cara? Se o cara não sofre Chavinha Tirar os grampos, né? A cinta eu já tirei, já Já tirou já, melhor? A cinta já Só falta tirar os parafos Dos grampos Rapaz, que estranho Entrou dentro do pneu Do frio do pneu, hein, Paulo? Entrou Se eu quero uma lança, irmão Será que uma lança seria legal? É uma lança Não, agora já está Já, já, mais um pouquinho Descansa, Paulo Toma um cordo Deixa eu ver Tá saindo, hein? Já não está mais no pneu Não, né? Está na roda, né? Não, só fecha aí Não, só para encher Não, mas a mangueira está tudo dobrada Dentro do canhinho Só para fechar mesmo Vai lá Então, vai Tchau 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 Tchau